Oi, então, hoje nós vamos fazer side quest. Qual side quest? Olha só, welcome to Pandora, enter a code. Não sabia disso daqui não. Olha só, detalhes, detalhes. Quem que é esse Thales, hein? Quem que é esse The Thales? Eu não sei, cacaca, piada. Então a gente vai fazer esse Ghosts of the Vault. Pegar um artefato elemental, espero que um bom. Mas e aí, como é que vocês estão? Como é que foi a semana de vocês? Cara, minha semana foi boa, olha só. Não é só de semana ruim que vive um Rankino, quem diria? Eu tenho que matar esses caras aqui. Dedo. Dedo. Recupera a armor aí do meu carro, please. Deixa eu ficar nessa trincheira. Vamos, trincheira. Caraca. Escudo recuperando a velocidade da amizade. Ok. Será que se eu sair do carro e entrar ele recupera mais rápido? Vamos ver. Hello? Não me bata. Por favor. Sou só uma sirene inocente. Ah, tem outro carro ali. Não, não recuperou mais rápido. Oh, boxita. Vamos lá. Haha, trouxa. Mano, ele é louco que ele só envia você em missões que, tipo, lhe atrapalham, não é? Pessoal, eu acho que ele vai atrás dos caras e jogadores, só para que você não lhe atrapalham. Eu estou completando a outra missão enquanto eu vou para a outra, né? Eficiência. Esse é o nome do jogo. E como foi a semana de vocês, gente? Fala aí nos comentários. Eu leio os comentários. Comente, porra! Eu leio tudo. Eu gosto de conversar. Eu sou esquisito. Que da hora. Que da hora. O bicho está voando. Foda-se. Deixa eu pegar esse transfusion por enquanto, que eu não estou fazendo nenhum grenade jump. Que da porra. Calma aí, companheiro. Caralho, amigo. Chegou ali com... Não, vou até morrer. Vou até deixar, né? Ô, louco. O maluco chegou ali na maldade mesmo. Cruze credo? Que isso? O cara chegou com a arma... Fudidona ali? Cruze credo? Cadê você, colega? É tu mesmo, fio. Deixa eu ver que arma bonita que você tem. Olha só. Olha. Droppou até. Deixa eu usar. Eu tô preso. Será? Conveniente ele ter dropado isso daqui, que eu vou precisar de arma de raio. É hora de... Para minha arma de flecha. Esse pissego explodiu. Opa. Tá em choque. Tá em choque. Ok, ok. Vou pegar essa vida aqui. Pum. Ai, ai. Me divirto nesse jogo, cara. Quando eu não tô tryhardando ele, eu me divirto. Ah, siren. Tinkle, cooldown, reduction. Phoenix, skill, girl, power, skill. Ah, é... Ah, é... Ah, é... Vou precisar de uma arma de choque agora, porque vai vir uns... Uns eridians. Me bater. Oh, meu Deus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ah, não. É só ficar assim, né? Tá em choque. Chama o Batman. Agora que ele tá debilitado. Toma, safada. Tá em choque. Tá em choque. Chama o Batman. Toma. Seus bosta. Ai, ai. Nossa, eu tô me... Eu tô estranhamente me divertindo bastante. Uh. Mala. Será que vale a pena? Que porra de arma é essa? Caralho, que arma esquisita da porra. Eu vou ficar com ela por enquanto, vai. É uma roxinha. Ah, eu peguei o artefato, né, molecada? Bora, bora, bora. Deixa eu ver qual que eu pego aqui. Ah... Vou pegar esse daqui. Vou colocar o arte... Ué, eu não peguei o artefato? Ou ele não é pro meu level? Peguei, ué. Ah, ele é explosivo. Ele... Acho que ele é sempre explosivo, ué. Acho que esse artefato é sempre explosivo. Mas, enfim... Mas, enfim... Eu tive minha semana boa. Foi tudo divertido. Não foi divertido, né? Foi... Foi, tipo... Não foi ruim. Foi bom. Quando não é ruim, é bom. Deixa eu vender essa parada aqui. Já que eu já passei dos 20k de coisa vendida... Eu não preciso mais fazer aquele truque lá. Ok, eu acho que isso é um ped... Ah, isso é uma cabeça. Ah, tá. Cara, eu comi demais essa semana, velho. Meu Deus do céu, velho. E aí, chapa? Olha, uma Bouncing Bat. Agora eu posso matar o último boss sem esforço. Eu dropei uma Bouncing Bat. Agora eu posso matar o último boss sem esforço nenhum. E aí, amigões? Tranquilo? Opa. Pronto. Foi o meu aniversário de 60 anos, né? Essa semana. Eu comi... Pra caralho. Jesus, como eu comi. Mas, comi arroz pra caralho. Comi macarrão pra caralho. Nossa Senhora. Eu ganhei bolo. O Owen me deu um bolo. Eu fiquei tão feliz. É, o Owen mesmo. O Owen, o Owen, o Owen. Daqui da Elite. Ele me deu um bolo. Ele é tão fofo. Eu fiquei feliz. E... E ele é um amor, gente. Amor de pessoa. Se alguém zoar ele, ele vai se ver comigo, hein? E... Além do... What the fuck? What the fuck? Oi? Hã? Eu posso subir nesse carro? Pera aí. Carros podem ficar inabitados no... Não é que podem? Ah, que... Jogo. Ok, né? Jogo. Ok. Pera aí. Carros podem ficar inabitados assim? Não é que podem? Caralho, vivendo e aprendendo. Ok. A gente precisa de um carro agora. E eu tomei stunlock, velho. Que eu não consegui nem mais falar... Que porra que aconteceu ali. Ai, Jesus! Ah! Arremata aí, tio. Caralho, velho. Ah, sérião que eu voltei aqui embaixo. Ah, gente. A minha vingança será maligre, né? Mano, essa arma é muito esquisita, velho. É a metalhadora com seis tiros. É uma das armas mais inútil do Borderlands 1. Meu Deus, tô preso. Fodeu. Acerta, please. Obrigado. Meu Deus, caramba! Oi! Eu tô mirando no meio do cara. Ah! Não sei por que que eu atirei. Ah, não. Pera aí. É lógico que eu tenho que carregar, né? Venha, safada. Eu consigo te vencer com uma bazooka e um sonho. Vem, puta. Vem, puta! Ah, que desgeou o corno mesmo? Toma. Toma, desgraçada. Cruz Sky morrível, mano. Cala, cala, cala a boca aí, Scooter. Na moralzinha mesmo. Ah, tem uma caixa ali em cima. Como é que eu subo ali? Como é que eu subo ali? Hum... Eu acho que eu... Não quero subir ali porque eu não vou ganhar item inútil. Sim. Copio um, copio um, copio um. Tá, agora eu tenho que matar o... O Madman. Olha só um revólver. E uma Zuka-chan de fogo. Ó, menos pior do que a que eu tenho, né, cara? Pelo amor de Deus. E eu vou pegar esse revólver aqui. Vamos trabalhar no... Vamos trabalhar com o que a gente tem. Uh, 40% dano de SMG. What the fuck? Ah, não posso comprar. What the fuck? 40% dano de SMG. Que puta é isso, velho? Tá, jogo, você... Também te odeio, jogo. Ai, ai, vamos lá. Completar a missão. Ei, completar a missão. Eu não tenho nenhuma história essa semana. Eu não sei no que eu coloco a thumbnail. Ah, já sei qual vai ser a thumbnail. Mas eu não vou te contar. Esse é o boss mais chato que tem, velho. Porque os bichos dão dano demais, velho. E o carro é uma bosta. Se eu conseguir sair daqui com o carro ileso, eu sou foda. Ah, eu tenho algo para você. Ah, eu tenho algo para você. Olha essa porra, meu Deus. Que boss maravilhoso. Mas o bom é que, se eu estou lembrado, é até melhor você morrer aqui, porque tu pode ficar aqui, ó. Sem uma preocupação no mundo. Sem uma preocupação no mundo. Vai esperar esse cu... ... recarregar. Oxi! ... ... ... ... Que foda foi essa? Mano Que boss esquisito do caralho Cara, o boss desse jogo é a fumaça, velho Olha a quanta fumaça, irmãozinho Olha a quanta fumaça, velho Olha a quanta fumaça, velho Eu tô preso, Stepbro Mano, que escuro, velho Nossa, até voltei sem querer, velho Nossa, quanta fumaça Velho, eu vou virar o Coringa, mano Caralho, mano, eu tô com tanta raiva dessa fumaça, velho Não dá pra ver nada Pior design Pior design Existente na fase da terra Que bom é isso Chega Não aguento mais Chega de borda lenta Olha que bonito Ah não Ok Bom Episódio já vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado dessa fumaça É só fumaça E aí Isso aí, gente Até a próxima Até a semana que vem Falou Jesus Jesus Tchau 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 Tchau